Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo do canal do Jornal da Área com mais um vídeo para vocês. Bate o like aí, subscrever no canal, acionar aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. Ok, eu achei um vídeo interessante aqui, top melhores escolas públicas do Brasil. Interessante, eu dei cara e falei, ó, interessante, dá para gravar. Tendo em conta que eu estudei, eu terminei o ensino médio, comecei a estudar em escola pública, e terminei o ensino médio na escola pública. Comecei a estudar no ensino primário, até o ensino secundário, terminei o ensino médio em escolas públicas aqui em Moçambique. Eu sei bem como é que é difícil estudar em uma escola pública. Falo da estrutura da escola, que não é do lado das melhores condições, e até o ensino, que é do lado das melhores condições. Por exemplo, aqui em Moçambique são poucas escolas públicas que oferecem melhor ensino do que as escolas privadas. É uma razão pela qual a maioria dos pais, hoje em dia, preferem colocar seus filhos em escolas públicas, porque tem como ir pedir satisfação, porque o seu filho está a ter notas negativas. Então, vamos ver aqui como são as escolas públicas. Acho que as melhores escolas públicas que ele vai mostrar nesse vídeo aqui, falo da estrutura em si. Então, vou tentar ver como é que é as escolas e também dar um parecer de como é, fazer uma comparação de como é as escolas públicas aqui em Moçambique. Essas escolas públicas bem melhores que eu estudei, mas as que eu estudei são bem péssimas. Mano, vamos ver esse vídeo aqui. O vídeo está no canal Sabe de Tudo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem quiser fortalecer, vai lá ver o vídeo. E tamo junto. É nóis. Muitas pessoas acham que para ter um ensino de qualidade, é necessário pagar caro por isso. Mas você sabia que existem colégios públicos que estão na frente de centenas de escolas particulares? Nesse vídeo você vai descobrir quais são os melhores colégios... Bom, aqui eu mostrei meio que as escolas públicas assim, coisas públicas que estão em frente de... que tem um ensino bem melhor. É o ensino superior, porque o ensino secundário, o ensino primário... Nossa, é péssimo, 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 péssimo. Mas o ensino superior é bem mais organizadinho. Também está lidando com gente que já está fazendo faculdade e tudo mais, é bem legalzinho. Mas o ensino primário, o ensino secundário, man, é bem péssimo. Colégios públicos do Brasil. Quinto lugar está o campus Realengo do Colégio Pedro II. Localizado no estado do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público federal. Com 12 unidades... Tem uma estrutura bem nice, né? ...estada em uma cidade do Rio. A escola foi criada em homenagem ao imperador do Brasil, Dom Pedro II. Com o intuito de formar a elite do país, mas que atualmente a administração do colégio é feita como se fosse um instituto federal. A unidade Realengo do Colégio Pedro II vem se destacando bastante no Enem, com seus alunos ficando com a média geral de 737,8 pontos no Enem. Caraca! Tem um ensino bem top, hein? 700 e tal, bem uma pontuação bem top. E um fato curioso sobre o Colégio Pedro II é que já estudou lá o sambista Arvindo Cruz, a cantora Kassia Ellen e até o franqueiro Mr. Kappa. E em quarto lugar está a unidade de Divinópolis do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, mais conhecido como Cefete. Os Cefetes são instituições de ensino voltadas para a área tecnológica, que são muito conhecidos em Minas Gerais. Eu gostaria de estudar nessa escola, se for tecnologia, fala comigo, eu adoro essas coisinhas aí, de robôs, aviação, que são coisas que gosto de mexer com ele. Possuindo diversas unidades espalhadas pelo Estado. O Cefete de Divinópolis foi fundado em 1994, com a finalidade de suprir a necessidade na área de educação tecnológica da região. Atualmente, essa unidade oferece cursos de mecatrônica, informática, produção de moda e eletromecânica. E o Cefete de Divinópolis... Bem da hora, bem da hora. A gente tem a única escola que a gente tem aqui em Moçambique. Aliás, não aqui em Moçambique, né? Bem, a escola que a gente tem aqui na minha cidade, que eu já estudei lá, que é a Joaquimara. Joaquimara tem um ensino técnico, assim. Tem ensino a eletricidade, mecânica, contabilidade e várias outras áreas, assim. É bem legal, é bem legal. A maioria, assim, são públicas, que tem... Que não ensinam tanto, assim, parte técnica, assim. Só dão aulas de história e tudo mais. Mas a escola lá, a escola Joaquimara, é da parte técnica. É a Joaquimara e a Moçarife, aqui no centro da cidade da cidade de Chimoio. Não falo do país em geral, em todo, né? Mas na minha cidade, eu não estou morando atualmente. Tem duas escolas que são... Que logo que você terminar o ensino secundário, você pode entrar e fazer o... O ensino lá, o ensino mais técnico, assim. É bem legal. Até que eu recomendo fazer o ensino técnico, porque você já sai lá com uma maturidade, com uma formação, com o saber fazer melhor, né? E ocupar a quarta posição, graças à média de 835,63 pontos na renação. E os seus alunos ficaram com a média geral de 743,255 pontos no Enem. É bem legal, sabe? Ter umas escolas assim que você sai com uma massa... Você mete teu filho e você sabe que teu filho vai sair lá com uma massa cefárica. Vai sair com a cabeça pesada, de tanto conhecimento, mano. É bem legal. E aqui em BH, onde eu moro, o Cefete é muito concorrido. Existindo, inclusive, diversos cursinhos preparatórios para ajudar os alunos a passarem na prova desse colégio. E em terceiro lugar está o Campo de Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo. Criado em 1909 e atualmente com mais de 4 mil alunos, o propósito da instituição é formar profissionais voltados para o mercado de trabalho. Para isso, o colégio oferece 16 cursos técnicos, como, por exemplo, o curso de técnico em edificações, segurança do trabalho, mecânica e muitos outros. Eu adoro, tipo, melhor ensino, melhor ensino no mundo em si. Eu acho que será bem legal, tipo, desde menor, assim. Quando já tiver uma idade bem legal, 10 anos ou 10 anos para cima, as crianças já terão um ensino técnico, assim. Eu acho que teremos um... Tipo, um saber fazer melhor no futuro. Teremos uns técnicos mais qualificados para o futuro. Ao invés do país depender de trazer pessoas de fora para suprir uma necessidade no país. Eu acredito que o país em si supere a sua própria necessidade. O déficit que falta de técnicos, de profissionais de diversas áreas que o país precisa. Então, ensino técnico em si é bem legal. Só que aqui em Moçambique não temos tanto ensino técnico. Pessoas começam a aprender, a ter o seu saber fazer depois de entrar numa faculdade ou o quê? Em vez de... no ensino público em si em Moçambique não tem o quê? A parte técnica, porque a maioria do pessoal entra... Começa a terminar seu ensino secundário, o seu ensino médio. E termina depois dos 18. E depois dos 18, quem entra na faculdade, vai na faculdade, chega lá na faculdade também. Não ensina tanta coisa assim. E a pessoa entra no mercado de trabalho, nem sabe... Fez o quê? Mecatrônica, fez eletricidade. Mas não sabe ligar o neutro, não sabe ligar o... Mano, é meio complicado isso. Mas se o ensino, tipo, a parte do ensino técnico em si, ensinaram diversas áreas. Tipo, você já está com 10 anos, você escolhe, quer fazer advocacia, quer fazer eletricidade, quer fazer o quê? E desde lá, você começa a aprender aquela parada lá. Então, quando você tiver uma certa idade, já chegar no mercado de trabalho, você vai chegar no mercado de trabalho bem preparado, com uma maturidade ou outra. Você já não vai chegar lá no mercado de trabalho e pedir ser ensinado alguma coisa que você já aprendeu, tá vendo? Então, acho que é a minha opinião sobre isso. Então, eu estou adorando conhecer essas escolas que têm um ensino bem mais profissional, assim, né? E apesar... Em vez de só ensinar histórias, histórias, histórias... História é interessante conhecer de onde nós saímos, para onde vamos, né? Mas é importante também preparar o pessoal para o mercado de trabalho, né? O déficit que o país está precisando e tudo mais. O do colégio ser de ensinar os alunos uma profissão, os alunos desse colégio estão indo muito bem nos estudos acadêmicos. Principalmente exatas, com a média de 763,71 pontos na prova de matemática. E a média geral dos alunos desse colégio foi de 743,51 pontos na prova do Enem. E o legal desse colégio é que, apesar do foco maior seu ensino técnico, eles conseguiram sair muito bem no Enem. Ficando em terceiro lugar das melhores escolas públicas do Brasil no Enem. E em segundo lugar está o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Localizado em Recife e fundado em 1958, o colégio foi criado para servir de campo de estágio para as diversas licenciaturas da Universidade de Pernambuco. O colégio atende alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Possuindo matérias bem inusitadas em sua grade curricular, como aulas de teatro, música, artes plásticas, espanhol, design de jogos, geopolítica e até curso de francês. Design de jogo é bem legal. E seja por isso que os alunos desse colégio estão se saindo tão bem no Enem, tirando a média de 769,35 pontos no Enem. E a grade curricular desse colégio está muito mais completa do que de colégios particulares. Eu não sabia que no Brasil existiam escolas públicas assim. E em primeiro lugar está o colégio de aplicação da Universidade Federal de Viçosa, também conhecido como Colune. Fundado em 1965, o colégio tornou-se referência de um ensino de qualidade, sendo considerado um dos melhores colégios de Minas Gerais. E todo esse reconhecimento não é à toa. Olha que temos duas escolas de Minas aqui. Minas Gerais são um ensino de qualidade que no quesito escolas públicas, então. Porque já apareceram no top 5, já aparecem duas escolas de Minas Gerais, pô. Esse colégio demonstram ser muito bons em redação, ficando com a média de quase 900 pontos na redação. Ah, com 881 pontos. E é por isso que o Colune vem se tornando um colégio público de referência no Brasil, ocupando a 12ª posição no ranking de todas as escolas do país, na frente de dezenas de escolas particulares renomadas. E a média geral da nota do Enem dos alunos desse colégio foi de 779,85 pontos no Enem. E não é à toa que no exame de seleção para entrar no colégio, concorre em média 14 alunos por vaga, e vem alunos de todos os lugares do Brasil. Conseguir estudar no Colune é como se fosse passar no vestibular para entrar em uma faculdade. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com todos os seus amigos, e até a próxima! Adorei, 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 top, né? Referência, Minas Gerais vencendo, hein? O pessoal de Minas Gerais gosta de estudar, é muito inteligente, tô sabendo aí. Gostei, é interessante, diferenciado, diferente aqui de Moçambique, né? Adorei, adorei. Pelo menos pra parte pública, é bem legal, bem legal. Ter um diploma de lá é trabalho na certa. Se entrar no mercado de trabalho, tu já tens um emprego na certa, mano. Parece que o ensino é bem top. Deixa a sua opinião sobre aí nos comentários aí. Se já estudou numa dessas escolas, se é vizinho de uma dessas escolas aí, comenta aí como eu ensino, como é... Tudo em geral. Vamos amassar na minha curiosidade aí, ok? Deixa o like, subscreva-se no canal, se não se inscreva no canal, se não se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o vídeo aqui no canal. Até já, Tânara, com mais um vídeo. Tamo junto, é nóis!